Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô começando a gravar um vídeo de noite, tá? Nós estamos indo pra Boituva, comer alguma coisa. Hoje é sexta-feira. Antes de começar esse vídeo... Dá oi, Elô. Oi. Dá oi, Niel. Oi. Antes de iniciar esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo aí que você conhece, que gosta desse tipo de vídeo. Vai ficar escuro, então eu volto a gravar pra vocês quando eu chegar lá onde a gente for comer, tá bom? Oi, gente. Voltei. A gente decidiu ir ali, ó, no Goiânia. A gente já almoçou ali. Nós já almoçamos ali quando a gente tava vendo a nossa casa pra comprar. E aí a gente decidiu ir ali mesmo. Tá todo mundo com fome. É um lugar que a gente já conhece, já. Tá? Depois eu gravo mais pra vocês. A gente chegou aqui no Goiânia, eu vou mostrar o cardápio pra vocês, tá? Pra vocês terem mais ou menos pra saber quanto que é o valor, tá? Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês dar uma olhadinha. A Elô e o Daniel tá aqui na frente. Vou virar aqui, a gente vai ir pegar pizza e eu vou mostrar mais ou menos o cardápio pra vocês. Acho que tá em média, tá na média aqui das pizzas que a gente comia lá em São Paulo. É dessa pizzaria, ela é restaurante durante o dia. É... Aqui no centro de Goiânia, tá? É bem famosinha. Vou virar aqui pra mostrar. É qualquer coisa que vocês dão um print depois, tá? Mas a média é R$55,00, tá? Mas tem que pensar assim. O que já está aqui na vitória? Não. Não. Ah, tem. Tem sim. Tem essa luz. R$51,00. Vou mostrar as bebidas. Com suco. R$50,00. Bisco, piscinas. E pra quem é de bebida alfólica, tem bebida alfólica também. A gente vai fazer o nosso pedido. Aí quando chegar, eu mostro pra vocês. Gente, chegou a nossa pizza, tá? A gente pediu um meia a um. A Elô já pegou um pedaço dela, aquela comia. E eu também. E o Daniel pediu... E mussarela. Ele gosta mais de mussarela. E nós gostamos de a um. Eu nunca tinha comido pizza aqui. É bem delicinha. Bem gostosa. Só que, assim... Um ponto, né? Assim... Um algo negativo. Demorou demais. Porque essa aqui a gente estava com fome. A gente está aqui já há uns 25 minutos. E acabou de chegar. Né? E não está muito cheio, não. Se estivesse cheio, ainda... Ainda... Que branco, que Deus. Justificado. Mas não está cheio. E aí, a gente já pediu a doce de suprimeza. Porque se eu for demorar dessa mesma forma, né? A gente pediu uma doce de chocolate com morango. Eu vou finalizar aqui o dia de hoje, tá? Eu vou finalizar aqui o dia de hoje, tá? Mas amanhã eu volto. Que vai ter... Eu vou lá para o centro de Boituva para comprar material da escola da Heloisa. Que segunda-feira já começa as aulas dela na escola nova, né, Helo? Sim. Estão ansiosa? Aparece aqui, ó. Estão ansiosa? Não, eu também. Então. A gente vai comprar o material dela. Não vou comprar tudo porque eu não conheço nada por aqui. A gente tinha o costume de comprar na Marinhos Fernandes, que era mais em conta. Então, eu vou comprar só o que ela precisa mesmo para essa semana. Até sábado que vem, que a gente vai para São Paulo. E eu compro lá no Marinhos Fernandes. Vou comprar o necessário. Lápis de cor, borracha, caderno. O que ela precisa para essa semana. Até mesmo porque ela tem as apostilas da escola que ela vai utilizar. Com certeza ela tem as apostilas lá, né? E ela vai utilizar mais essa semana. E essa semana eu acredito que eles não vão utilizar todo aquele material que mostra na lista. E amanhã também eu mostro a lista para vocês. Eu achei que esse ano, por ser já o terceiro ano, ia ser uma lista menor. Que não ia ter muita coisa que tenha ainda. Tipo, massinha, tinta. Ainda tem esse ano, tá bom? Então, um beijo. Durmam com Deus e até amanhã. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Prometi voltar hoje. E voltei. Nós estamos indo para Voituva. Comprar parte do material da Elô. Só que vai usar essa semana, como eu tinha falado ontem à noite. Dá oi, amor. Oi. Dá oi, Elô. Oi. E como eu prometi também, eu vou mostrar a lista para vocês, tá? E quando eu voltar, o que eu comprar, eu falo o preço, o que eu comprei, eu mostro para vocês. Porque dentro das lojas, escolhendo o material, eu não vou conseguir gravar para vocês, tá bom? Deixa eu virar a câmera para mostrar a lista para vocês. E essa é a lista da Elô. Ela vai estudar na única escola privada que tem aqui em Perón, tá? Não tem outra. Nós tínhamos possibilidade de colocar em Voituva, mas a gente vai colocar aqui em Perón mesmo, que é perto de casa. Então, eu vou mostrar a lista para vocês, tá? Ó, essa é a lista da Elô. Comparada que ela estudava em São Paulo... Ai, desculpa que o Daniel está dirigindo, vai tremer um pouco o carro. Comparada a lista aqui da de São Paulo, é uma lista menor, tá bom? Então, assim, ó, tem bastante caderno, folha de EVA, essas coisas, né? Essa é a lista dela, então. Aí eu falo para vocês, eu mostro para vocês quando eu comprar e o quanto ficou. Bom, beijo e até mais tarde. Oi, pessoal. A gente veio para a Voituva e não conseguiu comprar nada. Por quê? Talvez para que a gente não saiba ainda, não conheça como que funciona, né? Mas não achamos papelaria grande. O que a gente acha? A gente achou caderno, caneta, lápis, mas em loja de presente, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente está indo lá para Sorocaba, porque a gente colocou na internet, já devia ter feito isso antes, né? Colocou na internet, lá em Sorocaba tem Armarinhos Fernandes. E tem a Calunga também. Então, a gente vai para lá e chegando lá, a gente te avisa. Aí no meio do caminho também a gente vai parar para almoçar, tá bom? Pessoal, vamos lá, a gente parou para almoçar aqui perto de casa mesmo, a sua vida, o prato da Elô, o meu e do Leandro. Todos os concorrentes já, a gente pegou para a gente ir lá para Sorocaba. Porque em Goituba não teve nada, a gente vai mesmo lá para Sorocaba, tá bom? Já vocês aqui vão almoçar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Quando é bom a gente tem que falar. E não é público, tá? A gente consome aqui, a gente paga. O restaurante Alphavílio fica aqui na Avenidão Pony Antunes Filho. É um restaurante super bacana, uma comidinha caseira, bem limpinha. O dono aqui é um restaurante familiar. O dono João é super simpático, a gente sempre come aqui, tá? Então, super vale a pena. Se você é de Sorocaba, Goituba, Iperó, Capela do Alto, vale a pena conhecer aqui. Se chama Alphavílio Restaurante, tá bom? Chegamos na Marinha Fernanda, gente. Como sempre, tá cheio. Cheio de gente, tá? Mas assim, o pesco pensa muito. Pessoal, a gente tá na Daiso. Eu nem sei se pode gravar, mas aqui tem muita coisinha bonitinha e com preço infantil. Vou mostrar para vocês, tá? Vou virar a câmera. Elô tá enlouquecida, né? Porque o que tem de coisinha, ó, bonitinha... Olha isso. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ir no corredor, que não tem ninguém. Eu não sei se chama Daiso. Me corrija aí, quem sabe? O Daiso. Muita coisa interessante. Vem, Elô. Vamos ali no fundo. Olha esse daqui. Olha essas formas de gelo. Olha só. Deixa eu ver o preço. Essa forma de fazer mini bolo de silicone. Olha o preço. Tem muita coisa. Dá todos os gostos e todos os bolsos. Deixa eu ver o preço. O que é isso daqui? Dá pra encaixar aqui, ó. Você vai encaixando? É, vai encaixando. Vira um deck. Ah, é deck. Deque de madeira. Placa de madeira pra decoração. Aí vai encaixando. Não, muda o vertical. Olha isso daqui pra não arranhar o chão, pra colocar na cadeira. Tipo uma meia. Cada coisa. Mas, gente, a gente já tá voltando pra cá. Já não, né? É sete horas da noite. Nós estamos voltando pra casa. Nós passamos lá no shopping do Apemi, lá em Sorocaba. E agora nós estamos voltando pra casa. Se eu tiver com coragem, ainda mostro o material pra vocês ainda hoje. Se não, amanhã eu volto, que é domingo. Vou ter que etiquetar as coisas da Elô também. E mostro pra vocês, tá bom? Oi, gente. Acabamos de chegar em casa. Como eu falei pra vocês, eu vou mostrar o material amanhã, tá? Elô quer participar do material. Vou mostrar pra vocês o material dela. E ela chegou captadinha lá, ó. Morrendo de sono. Então, não é justo, né? Então, amanhã eu mostro pra vocês tudo certinho. Na claridade do dia. Porque já tá escuro, já tá de noite também. Ela tá cansada. Vou colocar ela debaixo do chuveiro agora. Pra gente descansar. O vlog vai ficar em três dias aí. Mas vai ficar bem legal, tá? Amanhã eu mostro detalhadamente o material dela, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Não se esqueçam de deixar like. Se inscrever no canal. Curtir e compartilhar. Né, Elô? Tem que dar muito, muito like. Que ajuda a gente muito. E incentiva a gente a continuar gravando, tá bom? Um beijo. Durmam com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Tchau. Até amanhã. Oi, pessoal. Como prometido. Hoje já é domingo. E eu voltei pra mostrar a lista de material. A compra de material da Elô, tá? Elô tá ali. Vocês só vão enxergar a minha mãozinha hoje, tá? Já vou começar por quanto eu paguei na lista de material da Elô, tá bom? E aqui tá o valor, ó. O valor. Foi 313 reais e 87 centavos. No Armarinhos Fernandes aqui de Sorocaba, tá bom? São Paulo tem. No 95 tem. Pra quem mora na Zona Leste, em São Miguel tem. Então, assim, eu acho que compensa. Tá bom? Eu vou dar uma passada na lista dela, pra quem quiser tirar um print e fazer uma comparação. Eu acho bem legal, né? Vou subir aqui e vocês vão dando o print, tá bom? E aí, vocês vão dando o print. E vai comparando os valores. Agora, vamos lá pro material da Elô. Vou começar aqui. Aí, a Elô mostra o que tá perto dela. A escola dela, eu tinha mostrado a lista pra vocês, tá? A escola dela pediu um jogo, que é pra uso comum. Mas tudo vai etiquetado com o nome da Elô, tá bom? Então, a Elô escolheu esse joguinho aqui, ó. Já sei ler. A Elô já sabe ler, tá? Então, é... Recomendado acima de 3 anos, tá? Não foi caro. Então, graças a Deus, ela teve bom senso e pegou um joguinho de R$25,90. O restante das coisas, pessoal, é muita papelaria, tá vendo, ó? Muita papelaria. Eu não vou mostrar uma. Uma coisa que eu achei muito legal nessa nova escola. Tá vendo esses cadernos aqui, ó? Tirando o caderno de desenho, que eu não achei, assim, dessa cor. Caderno de caligrafia e um caderno de... Caderno de caligrafia. Um caderno pequeno pra educação física e o caderno de desenho. A escola dela pediu pra levar cadernos amarelo de capa dura de brochura, tá? Eu achei muito interessante porque eu tava até conversando com a minha mãe. Na outra escola dela, levava o caderno que queria com a capa que queria. É legal, é legal que a criança escolhe o que ela quer. Elô gosta muito de Barbie, de princesa, mas, assim, fica todo mundo igual, tá? Ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo, todos os alunos da escola da Elô vai usar amarelo, tá? Todos os cadernos vão ser amarelo. Tirando esses três aqui, que são cadernos esporádicos. Até a pasta, que é essa pasta aqui, deixa eu jogar aqui. A pasta de elástico, aquela pasta tradicional é amarela também. A pasta de saquinho, aquela pasta de saquinho, também é amarela. Aquela pasta, eu não sei o nome disso aqui, gente, mas é a pasta com elásticos. Pra quem, é só voltar no início do vídeo aí, que eu dei um print na lista de, que eu comprei, na armadilha dos Fernandes, e vai tá lá o nome. Mas essa pastinha aqui, ó, com saquinho. Aí, meu marido pegou e aproveitou e comprou mais dois pacotinhos com dez de saquinho reserva. Porque aqui só vem... Deixa eu ver... Ah, tá aqui o nome da pasta. É pasta ofício. Pasta catálogo ofício. Vem com dez, tá? Vem com dez saquinhos, então ele comprou mais. Eles pediram também pra etiquetar tudo. Eu tenho o costume de fazer personalizar a etiqueta da Elô, só que sobrou um pouquinho de etiqueta do ano passado, tá? Então, eu só vou colocar nos lápis, nos lápis de cor e no lápis de escrever e na garrafinha de beber água, a etiqueta personalizada. As coisas estão muito difíceis, eu acho que pra todo mundo. Então, eu resolvi economizar e não fazer etiqueta personalizada pra tudo, pra caderno, apostila, porque sai mais caro, tá? Se eles lançarem alguma promoção, se eles falarem alguma coisa lá no site, que eles estão sempre mandando e-mail pra mim. E o nome da empresa que eu mando personalizar não é público, tá, gente? É a Tag Lab. Eu sempre mandei. Os três anos que eu vou estar na escola já, ela entrou com quatro, eu sempre mandei personalizar a etiqueta. Mas esse ano, eu só vou mandar personalizar se tiver uma boa promoção. Não é Tag Lab. Eu vou procurar um restinho de etiqueta que tem ali e eu mostro pra vocês, ó. Então, tem tesoura, eles pediram dupla face, pediram durex grosso. O que mais, Elô? Me ajuda. É, tá bom. Caderno de 96 folhas, capa dura de brochura. O lápis, gente, mostra aqui, Elô. Uma coisa que eu achei muito interessante. Eu tenho 39 anos. Na minha época, tava até comentando com a Elô, não tinha essa opção aqui, ó, de cor de pele. A gente utilizava, quem é da minha idade aí vai lembrar. A gente usava o bege, usava qualquer cor pra fazer o rosto. Só que esse lápis da Faber-Castell, tá vendo? Não é fazendo propaganda, mas já incentivando os pais, tá? Isso é muito interessante, gente. É, tem esses três lápis aqui, ó, que é pra desenhar a cor da pele. Vire aí, Elô, a cor da pele, tá vendo, ó? Esses três lápis aqui, ó, da ponta, tá vendo? Tem um marrom mais escuro, tem um preto, tem um bege. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mãe, tem a corzinha ali. Aqui embaixo, tá vendo? Não. Aí tá escrito, seis tons de pele, seis tons de pele. E atrás, virei pra mamãe. Aí dá pra fazer, ó, a cor da mão também, tá vendo? Achei bem interessante, eu resolvi investir nesse lápis pra eu, que também não é tão caro. Vira aqui, ó, pra mostrar o preço pro pessoal. É, vinte e seis reais. Vira aqui, filha, não treme. Mostra aqui mais perto pra mamãe. Vinte e seis reais e noventa e nove. Vinte e sete reais. Papelaria, gente, eles não pediram muita coisa também, porque ano passado, meu Deus do céu. O que eu comprei de papel não tava escrito no gibi. Eles pediram TNT colorido, aquele... TNT não, EVA colorido. Pediram duas... Pediram essa aqui, EVA atualhado. Um EVA com glitter. Papel craft foi dois. Papel cartão, cartolina duas. E foi isso que eles pediram de papelaria. Vou dar uma visão geral aqui pra vocês, tá? Foi isso que eles pediram de papelaria. Não pediram muita coisa, não. Folha de sulfite, eles pediram um pacote com quinhentas folhas, tá? E tá lá o preço também. Eu acho que foi vinte e poucos reais. Deixa eu ver aqui se eu acho. Papel, cartolina... Régua, tesoura... Foi vinte e poucos... Ó, papel com quinhentos. Vinte reais e noventa da Chamex, tá? A Elô tá mostrando um caderninho de educação física dela. Massinha, eles pediram um pote com quinhentos e pediram pra criança escolher a cor, tá? Eu comprei... Gente, um detalhe, tá? A Elô, ela é alérgica à massinha. E eu vi umas resenhas na internet. Fala que essa é a melhor massinha e ela é a tóxico. Então, eu comprei dessa pra testar. Vamos ver como que ela vai reagir. Qualquer coisa, se eu ver que tá dando uma alergia, eu... Ela vai me falar também. E aí, eu aviso a professora pra suspender o uso de massinha com ela. Pedi um pacote de bexiga. Elô é muito barbe, gente. Aí, ela pegou a rosa. O que mais, Elô, que pediram? Cola bastão, pediram duas. Aí, pediram três tubos de cola... Quente. Quente, fina. Aquela cola normal. Cola pra EVA. Régua. Isso aqui fica dentro da mochila de Elô. Vai tudo etiquetado. Pincel, né, Elô? Pediram também. Deixa eu chegar ali mais perto. Giz de cera. Do grosso. Tinta guache. Eu comprei dessa marca aqui, ó. Acrilex. Que é o que a gente sempre compra também. Apontador com depósito. Que ele sempre pede. Duas borrachas. Mas só mando uma no estojo. Eu só mando uma. E fica uma aqui em casa, no reserva. Um avental também. Aí, ela pegou esse avental aqui. Abre aqui pra mamãe, filha. Abaixa aqui. Senão o pessoal não vê. Um avental da Frosa. Ela pegou. Eu sempre coloco o nome aqui, ó. Com uma etiquetinha. Que eu vou mostrar pra vocês. Lápis. Eles pediram três lápis. Eu mando um só. No máximo dois. E dois eu fico aqui em casa. O que mais? É o caderno de desenho. Caderno de desenho. Essa pasta aqui. Uma coisa que eles não pediram ano passado na antiga escola. Que é um caderno de caligrafia. Gente, vocês estão vendo lá atrás. Por enquanto, a Elô tá dormindo comigo, tá? Porque o quarto dela tá na reforma ainda. Então, um caderno de caligrafia. Que eles não pediram ano passado. Esse ano, aqui nessa escola, eles pediram. Pediram também um caderno pra educação física. Pequeno. O que mais? As etiquetas. A etiqueta. Que eu peguei essa aqui mais bonitinha também. Que foi três reais. E essa daqui, ó. Que é pra colocar no material. Na sacola que vai a papelaria, tá? E é isso, gente. E um saquinho e palito. Palito. Agora a Elô quer mostrar a mochila. Vou chegar lá mais perto. Pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou falar quanto que eu paguei na mochila. Vou até virar aqui. Vamos lá, pessoal. Sobre a mochila. A mochila foi comprada ou não foi comprada no Armarinho Sernandes, tá? Essa mochila a gente comprou em São Paulo. Pra quem mora na Zona Leste, vai saber. Pra quem mora em São Miguel, vai saber também. Foi comprado na Lua Luana. Que fica ali na esquina. Entre a rua do Banco do Brasil Antigo. E na rua que dá fundo pra Lojas Maris. Ela fica de esquina, tá? Também não é publi. Mas pra quem achar que é vantagem, que o preço tá ok, é lá que eu comprei, tá? A mochila. E aí é vendido por partes, tá? Não, não, não. Não compra tudo junto. É porque a gente ornou aqui pra ficar tudo bonitinho. Mas não é vendido tudo junto. Não. A mochila, só a mochila. A mochila dela é a mochila tradicional de criança, né? Mochila de rodinha. Com esse... Com essa alça aqui pra carregar. Com o bolso na frente. Com esse zíper na frente. Com o bolsinho de lado. Uma mochila normal, tá? De criança. E tem as alças pra colocar. Pra quem quiser colocar nas costas, né? E ela tá falando que dá pra colocar o nome. Que é bem importante também. Porque se tiver outra criança com a mochila igual. Pra não se confundir. Porque acontece, tá gente? Acontece. A loja veio com agasalho de uma amiguinha dela. Sorte que tinha um nome e eu reconheço as coisas da Elô, né? Mas foi por engano. Porque a mochila era igualzinha da amiguinha dela. Essa mochila custou 219 reais. Vamos deixar aqui. A lancheira. Tem até preço aqui, ó. Tá? Essa lancheira aqui. Abrei a lancheira, Elô. A parte maior? É. Ó. A lancheira da Elô é assim por dentro, tá? Tem dois compartimentos. Tem o de fora também. Parece bolsa de bebê, tá? Ó. É bem legal, ó. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês, ó. Tá vendo? Tem a mochilinha de posse. E tem essa alça aqui, ó. Que dá pra Elô colocar na transversal se ela quiser. Tá vendo? E o nome também. E também dá pra colocar o nome atrás. É da LOL. Ela escolheu o LOL esse ano. Ela custou... Deixa eu mostrar o preço pra vocês, ó. 129 reais. Bom? Vamos lá. Aí... Ela pegou também... É... Esse estojo da LOL. Tá? Deixa eu mostrar o preço pra vocês. O preço da... Da... Isso aqui eu achei bem claro, viu, gente? Mas tudo que é de personagem que tá na moda é caro. 69 reais e 90 centavos. 70 reais nesse estojo. Com três divisórias, ó. Deixa a mamãe mostrar. Três divisórias, ó. Três divisórias. Bem forradinho. Não precisa abrir tudo, não, tá? Que é igual. Três divisórias e também dá pra colocar o nome. Tá bom? Três divisórias. E é isso. Esse é o material da LOL, tá? Galera, deixa eu dar uma visão geral aqui pra vocês. Foi esse o material da LOL. Mãe, a pasta. A pasta eu já mostrei. Essa daqui? Já. Já mostrei tudo. Foi isso. Aquele... E agora, LOL, pede pro pessoal deixar um like. Curtir muito. E ativar o sininho. Sininho pra receber as notificações, né? E se inscreva no canal. Então, tá. Deixa seu like. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tem criança, que vai... Tá entrando no mundo escolar agora, tá? Vamos lá, pessoal. Eu falei que eu ia mostrar as etiquetas personalizadas pra vocês, tá? Vamos lá. É assim que vem as etiquetas, tá? Vem nessa embalagem, ó. Deixa eu dar um... Aproximar aqui. Que tem um site, o WhatsApp, o telefone, tá? É Tag Lab o nome. Tag Lab Criando Impressões, tá? E, Lô? Beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!